E aí pessoal, vocês estão com a missão aqui de um lobo aqui pessoal Os caras estão pedindo pra eu participar de uma parte com eles aqui ó Mas não vou evoluir agora não, porque eu cheguei no nível 24 agora Eu não sei, né, qual que eu vou evoluindo Eu acabei de evoluir agora e eles já acabaram de me filmar aqui pra ajudar eles a matar um lobo Na verdade eu tô precisando de alguém também pra me ajudar Então eles aqui apareceram aqui que é pra ele me ajuda Eu também tô precisando da ajuda deles, né, então a gente vai ver se mata esse boss aí juntos Mas lembrando dos dois ataques aí pessoal Esse boss já acaba comigo aí, então Tem que ficar muito atento aí, comprar bastante energia Tô com nada de energia aqui, ó Essa é uma das missões que mais vai me dar skills aqui, ó Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né Eles se dividem em dois Tem um bom ter de matar esse bicho, então eu pego esses caras aqui Se elas querem fazer essa missão Aí deixa eu evoluir meu personagem aqui, ó Já consegui avançar uma skill bacana aqui, ó Aqui que eu vou evoluir Comentar o poder dessa mágica aqui, ó Aqui eu já tava, quando eu resetei meus skills Pra conseguir uma nova configuração Tá entregando essa quest ali pessoal Aí eu tenho que pegar alguma coisa aqui, ó É, eu tenho que pegar essa quest pro carinha que tá aqui, ó Tá bem lá atrás ali Imagina esse mapa que vai ficar melhor pra mim Esse cara aqui que pediu pra eu matar o lobo ali, ó Vou entregar a quest aqui Ó, ele vai me dar 11.000 de EXP É muita coisa E mais Alimentos aqui, o que que vai me dar Eu vou querer isso aqui, ó Pra que que isso aqui serve Pra armadura, consumível do nível de 1 ao 30 Isso aqui que eu quero Aqui eu acho que tem que cumprir alguma quest aqui, ó Acho que ele tava cumprindo essa quest, então Aí tem essa do bombom agora Tem uma quest aqui também, uma coisa pra resolver, ó Corre, 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 corre Deixa, deixa eu ver, vou mostrar aí Aí, é a jornada Slayer que eu, que eu paguei É, eu comprei ela aqui Deixa eu conversar com o moço aqui Quest completa 4.000 de EXP, quase 5.000 de EXP O homem tá seguindo pra lá então Cadê? Tem que descer lá embaixo Esse monstro, igual aí, que era pra tá destruindo, ó Que eu não sabia Eu também não tinha força suficiente pra ele tá com batendo ele, não Acredito Vem lá Ai, é só Daqui O que eu vou pegar pra ele? Agora eu vou pegar na humanidade Enfim, ó Vem lá em cima? Não vou lá em cima não Vou comprar a caixa aqui de baixo Estas apias também são bem chatos de estar combatendo malas aí Só pelo que tô vendo que eu vou chegar ao nível 25 fácil né quer dizer assim que habilidades né porque as minhas amadoras aí tá no nível muito baixo e aqui eu achei que eu tenho que entregar a quest ou então pegar outra quest isso olha essa DC aqui eu vou receber 4 mil de XP jornal de dragon slayer completo 1, 2 e 4 e 5 e aí chan chan e tudo o que eu deixa eu ver com o que eu não sei lá isso cá das praia aqui o que eu conheço detalhes sei que aqui pessoal a missão aqui é matar 4 pitchers 4 hunters e 4 trackers tá bacana tá bom já matei aqui 2 dos primeiros aqui e aos poucos eu tô achando mais eu preciso de 2 esportes ele fez uma limpa ali e não sobrou foi nada pra mim isso missão completa então tá entregando essa quest aqui pessoal é esse cara aqui que me impediu aquela quest de matar os bichos vamos dar 3500 XP e o quest eu vou pegar de novo só precisava atacar aqueles bichos ali agora essa aqui botou eu cumpri as 10 aqui são 10 itens que eu tenho que tá pegando e aí pessoal esses peregrinos aqui ó desculpa por aqui como é que tiram eles daqui ó aí com esse negócio que parece um café ó se fica nelas eles vão e já eles vão e já levanta o negócio que eu só não achei quanto café esses caras aí tão fortes né tão bem fortes o bonde da noite pessoal a noite é bem lotado tem muita gente aí aqui ó é só isso acho que é só examinar o corpo desse bicho é essa é uma quest super fácil é um em um agora é aquela ali é a quest que eu peguei que eu falei que eu não vou cumprir só quando eu estiver passando lá só quando eu estiver passando lá é gente se eu estiver passando lá e matando eles eu eu pego vamos ver eu tô entregando essa quest aqui e na subida pra lá eu cumpro de novo com a quest ele já ganha mais experiência se os caras fizeram uma louca aqui não tão deixando nada do mal acho que eles estão ajudando um ao outro o cara tá no nível muito baixo eles estão ajudando eles a arruxar ele tipo vai auxiliar no outro e 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 Então eu não estou fazendo tão assim não, né? Aprender as cartas Eu estou quase conseguindo a culinar a quest aqui E aí então, eu estou seguindo por lá, né? Eu peguei as faturas que eu entrei no meio do caminho aqui, ó Vou aproveitar a minha ida Olha lá, já comprei uma Na volta da shotgun hunter já comprei um sonho de novo aí Não foi tão difícil assim mesmo, né? Difícil foi o boss, eu não consegui matar aqui o boss sozinho Um ataque, meu Deus, já me quebra, né? Mas eu já consegui aí Dá um monte de coisa em inglês, eu não tenho nada Vai me dar 14 mil, quase 15 mil de XP Muita coisa, ó Bacana, né? Já me enforça na outra quest, né? É tudo de limite no Magic Gate Dá 4 mil, quase 15 mil de XP E esse cachorro tem quest Fim de bobo Fim de bobo De ações eram Show-Film Azulista Tá bem Fim de bobo E esse raiz Que me deu de quest Eu fui rápido demais Consegui... Ah, eu tenho que seguir esse lobo Aqui ó Vamos lá Vamos lá Opa, vai! Opa! Vamos seguir então! Solos Opa! 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 Olha só! Achei uma coisa interessante aqui! Essa é uma tábua antiga! É só conversar com cachorro aconteceria isso! Opa! 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 Opa!